Joga a mão no céu, Recife Contar e controlar meus passos Quem eu sigo e quem eu tô curtindo Tem sim a verdade a minha sobra Viginhando quando eu tô dormindo Já tentei de tudo pra fugir Meu coração é dela Não tem como negar Voltei de casa pra apartamento E tô pensando nela E sempre volto pro mesmo lugar Queria ter coragem pra dizer Vai, some, some Queria ter coragem Mas meu coração não é dela Agora eu aprendi Que com você não tem jeito É meter o pé Pra conviver com seus defeitos Nunca vai perder essa mania de ficar Buscando coisa onde não tem Quer contar e controlar meus passos Quem eu sigo e quem eu tô curtindo Tem sim a verdade a minha sobra Viginhando quando eu tô dormindo Já tentei de tudo pra fugir Meu coração é dela Não tem como negar Voltei de casa pra apartamento Tô pensando nela Tô pensando nela Eu sempre volto pro mesmo lugar Queria ter coragem pra dizer Vai, some, some Queria ter coragem Mas meu coração é dela Já tentei de tudo pra fugir Meu coração é dela Meu coração é dela Não tem como negar Voltei de casa pra apartamento Tô pensando nela Eu sempre volto pro mesmo lugar Queria ter coragem pra dizer Vai, some, some Queria ter coragem Mas meu coração é dela Queria ter coragem Mas meu coração Meu coração é de vocês, Recife Tá?